Meu bom vizinho. De qual bairro? Meu bom vizinho. Meu bom vizinho. Como faz para participar? Ah, muito fácil. Olha, 3509-7500, você pode mandar lá no nosso WhatsApp, um oi, faça o seu cadastro, viu? E lá vai ter a promoção do meu bom vizinho. Pronto, você já vai estar participando. Computador processando o nome das pessoas que mandaram a mensagem, que rufem os tambores. Vamos saber quem é o sortudo ou a sortuda. Atenção, Giovana Garcia, você acaba de ganhar duas cestas básicas, uma para você, claro, a outra para o seu bom vizinho. Isso mesmo, Giovana, parabéns. Muito obrigada por participar. Parabéns.